Filho, as promessas que fiz Estão todas de pé Traz tanta tristeza em teu rosto De falta fé Vale que estás passando Outros passaram por amor a mim Mas velo pela minha palavra Para cumprir Filho, porque nas batalhas quer desanimar Te dou a vitória, abro as portas E tu queres fechar Antes que fosse gerado Eu te escolhi Chamei pelo teu nome Não, não queiras fugir Na grande caminhada Almas espera por ti Eu te chamei, eu te escolhi Trago as marcas que ficou Também fui na guerra com Davi Quando o gigante esplandou Eu te chamei, eu te escolhi Saibas que sou teu bom pastor Na cruz dei a vida por ti Mas foi por amor Filho, as promessas que fiz Estão todas de pé Estão todas de pé Traz tanta tristeza em teu rosto De falta fé Mas se entrar na fornalha contigo estarei Pego os pequenininhos Pego os pequenininhos E transformo em ter Não, não cales, não temas Pois te capacitei Eu te chamei, eu te escolhi Trago as marcas que ficou Também fui na guerra com Davi Quando o gigante tombou Eu te chamei, eu te escolhi Saibas que sou teu bom pastor Na cruz dei a vida por ti Mas foi por amor Eu te chamei, eu te escolhi Eu te chamei, eu te escolhi Saibas que sou teu bom pastor Na cruz dei a vida por ti Mas foi por amor Mas foi por amor Eu te escolhi Eu te escolhi Eu te escolhi Quando tudo está em bonança E a bênção em tuas mãos está É cada bravo de vitória Pra o céu abalar Mas quando a tempestade vem E o vento começa a soprar O crente abre a sua boca Para murmurar Começas a ficar angustiado Pensando que só Se um no barco está Mas Jesus está do teu lado E este teu barco Não vai naufragar É bom quando esta aí bonança Vem a tua boca E glorificar E glorificar Mas o ouro testado no fogo Fica bem melhor Para Deus aprovar E glorificar E glorificar E glorificar Quando tudo está em bonança Quando tudo está em bonança O crente começa a orar É grande o rolo de mistério Pra desenrolar E glorificar Levantas Levantas pela madrugada E a Deus começa a acramar Jesus levanta do seu trono Pra benção entregar E glorificar Não ficas Não ficas mais angustiado Pensando que só Se um no barco está Pois Jesus está do teu lado E este teu barco Não vai naufragar É bom quando esta aí bonança Abrir a tua boca E glorificar Mas o ouro testado no fogo Fica bem melhor Para Deus aprovar Mas o ouro testado no fogo Fica bem melhor Para Deus aprovar Prepara a igreja Prepara a igreja E o noivo vem vindo Já estou ouvindo Os clarins tocar Em nuvens de glória Ele está descendo E os montes tremendo Por não suportar É a noiva subindo Pra morar na glória Troca a cruz pesada Por uma de glória E sai deste mundo De tribulação Abraçando o noivo Abraçando o noivo Passando os portais Pisando em ouro Ruas de cristais Cantando com os anjos Nas mansões celestias Prepara a igreja Prepara a igreja Paguar na cruz Paguar na cruz Paguar na cruz Carreguem a cruz Carreguem a cruz Sem desanimar Sem desanimar No fim da jornada A coroa eu vou buscar Prepara a igreja, coivado o cordeiro Grande foi o preço, pago lá na cruz Nas horas de angústias eu sofri calado Carreguei a cruz pelos teus pecados E nenhum momento eu desanimei Não deixarei orfão quem se humilhar Carreguem a cruz sem desanimar No fim da jornada a coroa eu vou te dar Carreguei a cruz sem desanimar 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 Carreguei a cruz sem desanimar